O que é isso? O que é isso? Saiu então o novo trailer, na verdade hoje é sábado né, não sei se esse vídeo tá saindo hoje, ou domingo, ou segunda-feira, enfim. Mas saiu então o novo trailer da continuação do Bruxa de Blair. Sim, aquele filme do começo dos anos 2000 lá, vai ter uma continuação que vai estrear lá nos Estados Unidos em 16 de setembro. E o trailer saiu e galera, é muito bom. Eu tô aqui na euforia que cara, finalmente velho, vai sair alguma coisa que preste desse filme. Porque pra quem não sabe, o Bruxa de Blair, ele tem uma continuação que é um lixo, uma porcaria. Mas se você quiser assistir, tá lá, não é iPhone de voltage, tá? Mas enfim, pra mim é uma porcaria, só serve o primeiro lá de 99. Mas o trailer tá muito legal galera, pra quem não viu. Mano, poxa, eu tô na euforia aqui. Eu tô só enrolando, enrolando e não tô falando nada né, mas vamos lá. Eu vou dar só uma leve citada lá no filme de 99, pra vocês entenderem o que é que vai ser esse filme de setembro aí. A Bruxa de Blair, ele, o filme, acompanha três estudantes de cinema né, que estavam tentando fazer um documentário de baixo orçamento sobre a lenda da Bruxa de Blair. Uma lenda muito conhecida na vizinhança né. Por sinal, tem uma cena no filme que eles vão e perguntam pra um monte de gente. Ah, você conhece a Bruxa de Blair? Eles falam, é como a lenda urbana. Mas, quando eles vão, eles entram na floresta né, pra tentar descobrir, eles desaparecem. E aí, um ano depois, certas pessoas encontram uma sacola cheia de rolos de filmes e fita de vídeo. É um filme muito clássico, found footage, que provavelmente vocês conhecem né, e eu tô explicando pra nada. Mas, como é que vai ser a história desse novo? Bom, uma pessoa desse trio, que foi do filme antigo, uma pessoa, na verdade, é a irmã desse cara, do novo filme. Que eu não sei o nome, e enfim, não deu tempo eu pesquisar. Mas, uma menina do primeiro filme, é a irmã desse cara, do novo filme. E aí, ele vendo né, essa tal fita, que foi encontrada na floresta. Ele vai atrás da irmã dele, pra ver se ela ainda tá viva. Bom, pra quem não assistiu, pelo amor de Deus, vai assistir. Mas, no final, parece que ela não morre né. Bom, foi um leve spoiler que eu dei agora, mas, FUME QUE MORRA, CARA, VOCÊ VAI TER QUE ASSISTIR A SE FILME. Bom, enfim. E aí, esse cara vai atrás dela e tal, pra ver se ela tá viva. E aí, começa o trailer, e mano do céu, o filme é bem macabro. Parece, pelo menos né, pelo trailer. Tem a volta do bonequinho, feito de madeira. E aqui, mano, quando eles quebram o boneco, já soa aí um batidão também né. Começa aí um pagode. Enfim, é um barulhão que tá na floresta. Tem mais cena argonhante né, da menina aí, andando na poça de lama. Mas, a bruxa não aparece. O que é uma coisa boa né. Porque, no segundo filme lá, aquele lixo, a bruxa aparece e ela é legal. O visual dela, mas o filme não é bom. Então, dessa vez, parece que a bruxa não vai aparecer. Ou vai aparecer só no finalzinho lá. Mas, pra quem não sabe, o primeiro bruxa de Blair, o clássico, a bruxa não aparece. O que é uma coisa legal. Porque aí, dá um toque de terror psicológico. Eu tô falando sem respirar, mas beleza. Bom, aí, nesse filme, parece que vão resgatar tudo aquilo. Tem um trecho, no trailer, uma ceninha, que aparece um cara virado pra parede. Que é uma cena do original. Porque, pra quem não sabe, um dos cartigos da bruxa é deixar a pessoa virada pra parede. E tem esse trechinho do trailer que mostra. Tem a mãozinha na parede também né. E tudo referência ao filme antigo cara. Parece que eles vão entrar naquela casa antiga e tal. Mano, que massa, que massa. Eu amei esse trailer. E, vamos lá, já tô botando aqui na minha lista pra fazer análise, de ir no cinema assistir. E enfim. E aí, você vai assistir também? Eu sei que esse vídeo foi bem curtinho, mas é só pra comentar o trailer mesmo. O que é que eu achei do trailer, do clima do trailer, bem macabro. Tanto porque não fala muita coisa, não diz muito o nome dos personagens e tal. E enfim, o que é que você achou desse trailer aí? Você ficou animado? Você é fã do bruxo de Blair original? Comenta aí embaixo. Valeu, falou e eu volto ainda essa semana. Beleza, pessoal? Tchau. I'm so sorry.